Quando se fala em um processo de interdução, a gente está falando que é responsabilidade civil. Então, por exemplo, nós temos responsabilidade civis diante de alguns atos. Por exemplo, contrair o matrimônio. Eu, sendo uma pessoa que tenho aqui uma sanidade mental, um equilíbrio emocional, eu estou apta a contrair o matrimônio com quem eu quiser, não é verdade? Ou seja, com quem eu me escolher. Por exemplo, eu estou apta a administrar os meus bens. De repente, vender um carro, comprar um carro, vender um apartamento, comprar um apartamento. E aí, esses processos de interdução são justamente para interditar essas pessoas. Quando eles não são mais capazes de responder pelos atos civis. Ou seja, para atos de responsabilidade civil. Então, o que a gente vê, por exemplo? Olha, pessoas que têm síndrome de Down. Essas pessoas, elas são uma possibilidade de vir para você futuramente um processo aí. E aí é onde você vai verificar realmente uma pessoa com essa síndrome. Até quando, até que ponto? Ela tem um limite aí de poder administrar os bens dela, ou de repente fazer negócios, enfim, né? Isso, né, gente? Depois dos 18 anos, claro. Pessoas de esquizofrenia, né? Casos de demência, né? Também, a pessoa na certa idade pode apresentar algum tipo de demência que impossibilita ela de responder aí adequadamente por atos de responsabilidade civil. E nós temos também, gente, o transtorno bipolar, né? Porque o transtorno bipolar também é uma situação de interdição quando a pessoa entra naquela fase maníaca, né? Aí ela compra tudo, ou então ela casa, né? Casa com um, casa com outro, enfim. Casa com um, 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 casa